Olá, bom dia! Bem-vindos ao final do CL. Um bom dia, meus filhotes do carnaval! Está começando o nosso Rolê CL desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024. Um dia depois do fim do carnaval, o carnaval termina na quarta de cinzas, hoje estamos na quinta da desgraça, que a gente volta ao trabalho, depois de quase uma semaninha de descanso, nem tanto descanso no caso de uns, vamos ver daqui a pouco, mas descanso para uns e folia para outros. Voltamos com o nosso Rolê CL. Mandar um beijo para o meu namorado, inclusive, ontem foi o aniversário dele, então beijo, Guilherme, meu amor, não é o que a gente me peça, é o meu namorado. Então beijo para você e um beijo para todos vocês que já estão aqui no nosso chat, no nosso programete, a Lucy Moreira, o Emerson Ronald, Betta Maia, André Graziano, Rafael Vieira, Francis Benedito, Lucy Almeida, André Nunes, Marilene Leite, o João Popoticos, todo mundo que está aqui no nosso Rolê CL desta quinta-feira, pós-carnaval, começa o ano no Brasil, dizem que o ano só começa no Brasil depois que o carnaval termina. Então falaremos muito sobre o carnaval 2024, as implicações políticas, o Lira desfilando na avenida, o carnaval dos golpistas que está marcado para o dia 25 de fevereiro. Falaremos tudo isso com ele que está aqui comigo também, Guilherme Bessa. Curtiu muito o carnaval? O que é isso na sua cara, Guilherme? É um novo visual aí que eu estou adotando, é um pouco mais caribenho. Deu errado. Deu errado. Então, e aí, como é que foi o seu carnaval? Pegou muita gente? Aproveitei bastante, tive muito carinho dos fãs de CL. Que tipo de carinho? Carinhos das vários tipos, abraços, beijos, toques genitais, todo tipo de carinho que teve neste carnaval. Você aproveitou o seu carnaval também? Sim, eu sou da turma do Pega Ninguém, assisto Netflix. Vitinho está aqui me zoando, o Vitinho pegou geral no carnaval também. Não, 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 eu estava no bloco do Pega Ninguém também. Beleza, é isso aí pessoal, bom programa a todos, é nóis. Lá atrás está Laura Couto, nossa equipe toda aqui do Rolê ICL fazendo este programa para vocês. O Fábio Camargo, aquele carinho gostoso nas amígdalas. Quem foi curtir o carnaval também fantasiado, foi ele que já veio de fantasia sexta-feira e já foi fantasiado para o carnaval. Guga Noblá, olá Guguinha, bom dia para você. Bom dia, Adeluca, essa equipe maravilhosa, essa audiência linda, depois de um carnaval mágico, libertador. Mas por incrível que pareça, eu passei por um momento no carnaval que eu espero que ninguém passe. Eu fui confundido, e eu não estava fantasiado nessa hora, não é que eu estava fantasiado de pastelão ou de coxinha. Eu realmente fui confundido, sem estar fantasiado de coxinha, com o Arthur Duval, cara. O cara me parou no carnaval, ficou falando comigo. Ele falava assim, você é um cara muito legal, eu não deixei de ficar do seu lado só por causa daquele erro que você cometeu. Foi uma frase que você cometeu, que foi a história da ucraniana, sacou? E aí o cara ficava falando comigo como se eu fosse Duval. Foi um fim, traumatizante. Também fui ofendido no carnaval, uma pessoa achou que eu era o Maurício Meireles. Também fui ofendido nesse carnaval. Por falar em carnaval, Guga, a gente separou aqui umas fotos da nossa equipe do ICL. Teve gente que ficou em casa sem fazer nada, como o Guilherme Bessa, por exemplo. Mas teve gente que foi pra rua. Vamos mostrar as fotos da nossa equipe do ICL. Aproveitando o carnaval, Heloísa Vilela, a maior carnavalesca que há neste ICL. Juliana Dalpiva, belíssima no carnaval, arrasando. Juliana, muito carnavalesca. Helga Simões, da nossa equipe. Nossa diretora aqui também, aproveitando de mulher gato no carnaval. Belíssima, o Rodrigo Viana, o Bob e o Rodrigo Viana no bloquinho. O Rodrigo Viana estava... Gente, se vocês vissem as mensagens que o Rodrigo mandou durante este bloco, o nosso grupo de jornalismo do ICL, vocês iriam achar maravilhoso. O Rodrigo Viana estava em estados alternados também. A boca está aberta e eles querem muito mais. Querem uma boquinha. Aí o nosso Cezinha de ketchup, belíssima a fantasia. O nosso Chico Pinheiro foi para a avenida, desfilou no carnaval. Então o nosso Chico também estava lá. Nossa Ana Carolina, belíssima a nossa Aninha também. O Antônio Farinati com seu chapéu de alface também. Pegou surpresa, pegou desprevenido. Eu não sabia disso não, velho. O Antônio Farinati aí. Quem está aí, Guilherme? Quem são as pessoas usando essa foto aí? Gente, por mais bem feito que esteja essa montagem, não sou eu, tá? Aquele ali é o Vitinho, aquele ali é o Vitinho, que a gente fantasiou de Guilherme para não revelar a identidade do Vitinho. Está lá o Iguana também. Nossa Marcinha. Nossa Márcia, diretora aqui também, junto com o Eduardo Suplicy. Quem mais que tem aí? A Gabriela Varela também estava muito... Esse Uba Uba que ela tem aí, que ela tinha pintadinho ali, ficou depois o Uba Uba na Marquinha do Sol depois. Junto com a Luísa Vilela, Laura Cotio, nossa redatora aqui. E a Larissa Mordinho. E a Larissa. Eu, de Calírio, estava belíssimo. Estava belíssimo. Com modéstia à parte, estava belíssimo. E aí é isso, nossa equipe toda do ICL. O Guga vocês já viram fantasiado aqui, né? Durante o programa. Então a gente já trouxe o Guga fantasiado. Mas, apesar de Carnaval ser um espaço de paz e amor, Guga, o Carnaval 2024 foi marcado por uma briga pública. Uma briga não. Uma discussãozinha pública. No meio do trio elétrico de Salvador, no domingo, dia 11, a Baby do Brasil começou a fazer uma profecia sobre o apocalipse que ia acontecer nos próximos anos. E a Ivete simplesmente disse que ia macetar o apocalipse. Vamos assistir o vídeo. A você e a todo mundo. Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo pra acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então já me dá. Ligado, galera! Eu não vou deixar acontecer porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ou acaba a hora da líquida. Bora! Canta uma pequena Eva pra mim agora. Eu vou cantar o macetando porque Deus está mandando o macetando certo. Uma copa líquida. Ela pediu pra ela cantar a pequena Eva. Ela falou, não, eu vou cantar o macetando. Porque a força de Deus. É maior do que qualquer mandamento. Do que qualquer energia. Porque Ele é a maior energia de todas. Glória a Deus! Aleluia! Eita! Não perde se manda. E aí entrou uma vinheta do nada. Isso é do nada, velho! Beleza. Entrou uma vinheta aleatória do nada que ninguém tinha solicitado. Mas beleza. E isso, galera, não foi pro carnaval. Se tivesse ido... Imagina só. E aí, Guga, essa foi certamente um dos vídeos que marcou o carnaval de 2004, né? É isso aí, né? Muito louco esse vídeo. Essa discussão aí religiosa entre a Ivete e a Baby do Brasil. A Baby do Brasil é muito louco. Porque essa galera muito religiosa não acredita em aquecimento global, mas pelo menos acredita no apocalipse. Então, vamos juntar uma coisa com a outra. Porque, segundo a ciência, a gente também está entrando numa fase de talvez não retorno aí pra humanidade. Então, já que não acredita no aquecimento, pelo menos acredita no fim do mundo, né? Mas o fim do mundo é causado por nós, pelos seres humanos. Não é porque Deus vai arrebatar ninguém não, viu, Baby do Brasil. Fique esperta. A gente tem várias repercussões também. Obviamente, as redes sociais falaram muito sobre esse tema durante esses próximos dias. Nosso chat também está aqui. O João Vitor evangelizando durante o carnaval. Não é exatamente uma ideia muito boa, né? Dar um microfone pra Baby Consuela, Baby do Brasil, durante o carnaval de Salvador, né, Guga? Eu acho que eu não daria mais um microfone pra Baby do Brasil em lugar nenhum. Menos ainda no carnaval de Salvador. Eu acho que não está legal mais o que ela tem feito quando tem o microfone em mãos. Está tentando evangelizar demais. Está muito fanática a Baby do Brasil. A gente te adora ainda pela tua história, mas não está legal mais te ouvir, não. Está chatinha demais. O Fábio Camargo, eu nunca quis tanto que um crente tivesse certo. Tomara que seja arrebatado mesmo. Eu mesmo torço pro Apocalipse tem uns 10 anos. Mas ele, infelizmente, ainda não veio. Continuamos torcendo para que o Acobalipse, como disse a Ivete depois, na segunda vez, chegue logo. E aí, Guga, por conta deste vídeo da Ivete Sangalo com a Baby do Brasil, era Baby Consuelo antes, né? Virou Baby do Brasil depois. É isso, né? Não dou de nome. Ou é o oposto, não sei. Não, é isso mesmo. Acho que era Baby Consuelo e virou Baby do Brasil. Um vídeo da Cláudia Leite viralizou. As pessoas dizendo que era um vídeo atual, mas não era. Um vídeo de 2014. A Cláudia Leite trocou a letra da música Caranguejo, uma das mais famosas da carreira dela, para não saudar Iemanjá. Originalmente, a letra dizia Maré tá cheia, espere esvaziar, joga flores no mar, saudando a rainha Iemanjá. A letra, em 2014, ela ficou assim. Vamos ver o vídeo. Ah, ela trocou por, é, é, só louvo o meu rei Yeshua, que é uma outra forma de falar Jesus, né? É, Yeshua é Jesus em hebraico. É, 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 é outra que entrou, obviamente, o vídeo é antigo, é do DVD dela de 2014, mas voltou a viralizar por conta desse negócio da galera tentar evangelizar durante o carnaval. e no caso dela, pior ainda, mudou a letra de uma música para isso, né? Ela mudou para, ela tirou, né, a referência que tinha de religiões africanas, foi isso, né? Ela retirou a referência, foi isso, né, Deluca, só para eu ter certeza. Isso, ela tirou a referência de Iemanjá e colocar, e ela trocou Iemanjá por rei Yeshua, que é Jesus em hebraico. Mas ela cantava com Iemanjá? Cantava para Iemanjá no começo da carreira. Ela cantava com Iemanjá. Antes de Bolsonaro. É, é, antes da era Bolsonaro, é mais um caso óbvio de intolerância religiosa, é mais um caso de preconceito. E a Cláudia Leite, claro, é, a gente sabe que o público dela é um público bem coxinha mesmo, então, ela claramente está querendo agradar esse público, mas não é uma decepção, porque da Cláudia Leite a gente só espera esse tipo de atitude mesmo. De onde a gente não espera nada é que não vem nada mesmo, né, como diria o Barão de Tararé. É, é, outro ponto importante neste carnaval, hoje nós vamos fazer o review do carnaval, né, passamos quatro dias fora, quatro, né, foi quatro, é, cinco dias sem programa, né, no fim de semana não tem programa, porque a gente é filho de Deus, né, cinco dias sem roleicele, a gente atualizando vocês sobre tudo o que aconteceu. Vamos falar também sobre os desfiles da Avenida, os desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro, que tiveram polêmicas também neste carnaval. Primeiro, o desfile da Beija-Flor contou com uma presença desilustre, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, aí lá, desfilou na presidência da Beija-Flor, a escola que homenageou o Maceió recebeu oito milhões de reais da capital alagorana, mas acabou não dando certo, o Lira zicou o desfile da Beija-Flor, Guga, eles ficaram fora até do desfile das campeões, ficou em oitavo lugar, o tema da escola foi um delírio de carnaval da Maceió de Rasgonguila. Belíssima Maceió, um beijo para os alagoanos que estão assistindo o rolê ICL, né, não são representados todos pelo Arthur Lira, mas o Arthur Lira foi lá, desfilou e deu uma zicada no carnaval da Beija-Flor, né? Merece, Beija-Flor, quem aceitou dinheiro de Arthur Lira e colocou esse sujeito na sapucaí como se fosse alguém que merecesse algum tipo de homenagem, tem mais é que se dá mal, tem mais é que pegar toda a rejeição dele para si, esse é o político mais rejeitado do Brasil, só tem um pior que ele, que é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro conseguiu, na pesquisa da Quest, ser mais mal avaliado do que o Lira, o único pior, ano que vem chama o Sérgio Moro, tá aí a dica, faz uma homenagem aí a Lava Jato, vai dar certo, viu, Beija-Flor, vocês mereceram o que aconteceu esse ano com vocês. Para a gente ter um Google Tecnônico, esse programa vai ter 10 minutos, para a gente aproveitar para dar alguns comentários, vocês aqui já que o Google não quer falar, o Google vai falar, ah, foda-se, não vou falar. A Marilene Leite ainda, aqui a gente chama de chatinha Leite, muito falsa, quem nasceu para a Ivete Sangalo nunca será, quem nasceu para a Cláudia Leite nunca será a Ivete Sangalo, a Wanda Siqueira, Beija-Flor, tem mais que se ferrar mesmo, o Alessandro Carvalho aqui em Florianópolis ganhou a escola de samba que o pai do presidente chamou negros de macacos, meu Deus do céu, vamos pesquisar aqui, Alessandra, para que a gente consiga trazer hoje ainda. O Gustavo Diniz disse que é Beija-Flor, mas que torceu contra, a Carolina Pinas perderam a chance de fazer um enredo sobre a Braskem, inacreditável, e a Sérima Beluz disse, adeus Beija-Flor, para ter um contraponto dessa tristeza que foi o Arthur Lira no desfile da Beija-Flor, teve gente boa desfilando nesse carnaval também, no desfile da Portela contou com a presença, aí sim, ilustre de respeito, olha ele aí, o nosso querido ministro dos direitos humanos, Silvio Almeida, interpretou o Luiz Gama, advogado e patrono da abolição da escravidão no Brasil, o desfile foi inspirado no livro Um Defeito de Cor, que narra a história de Quehinde, que seria a mãe do Luiz Gama, então pelo menos aí uma figura bacana no carnaval, o nosso querido ministro Silvio Almeida. É, Silvio Almeida foi na Portela, né, esse daí, né, esse desfile, essa homenagem, esse foi o tema da Portela, foi maravilhosa a Portela, inclusive ganhou aquela premiação do estandarte de ouro, que é dada pela, pelo jornal Globo, muito tradicional também, muita gente achando que a Portela venceria esse ano, eu torci pela Portela, eu sou mangueira, né, claro, eu sou mangueira, mas eu também tava torcendo muito pela Portela e achei injusto a Portela não ter vencido este ano e ainda mais com alguém como o Silvio Almeida no carro E a mangueira, quem tava na mangueira foi o nosso querido Chico, né, Chico Pinheiro Também, a gente tem imagem, não tem imagem do Chico? Vocês tem imagem do Chico? A gente tem, a gente mostrou no comecinho, a gente tem a imagem do Chico, é o Vitinho, o Vitinho voltando depois do carnaval, o Vitinho gelento normalmente, né, depois do carnaval A gente tem que dar um descanso pra ele, mas ele vai achar aí, a gente tem a foto do nosso Chico Pinheiro também, tá pegando, tá com calma, tá com calma, aí, ó, aí, ó, Aí é o Chico, não, mas a culpa é sempre do Vitinho, aí, ó, o nosso Chico Pinheiro, diz Guga. Nosso querido Chico, mais uma celebridade aí, passando pela Sapucaí, Chico que narrou de maneira, é, épica, né, os carnavais da Globo, ele era muito legal quando era o Chico Narmano, o grande Chico, foi mais um, é, que participou do carnaval, então, Mangueira e Portela, é, as duas escolas mais queridas, é, pelo menos, é, pra mim, né, com as pessoas mais queridas que eu vi este ano na Sapucaí, que é o Silvio e o Chico Pena, que não venceram, mas vale o registro. Registradíssimo aqui, e falando sobre carnaval de São Paulo, porque também há carnaval em São Paulo, outra polêmica, ah, vai vai, a escola de samba do meu pai, inclusive, meu pai torce pra vai vai, é, está sendo alvo de críticas, com desfile homenageando o hip-hop, eles tiveram essa ala, que vocês estão vendo, a ala chamada Sobrevivendo do Inferno, retratou o batalhão de choque da PM como demônio, o pessoal da polícia não gostou muito, viu, Guga? Chorou, chorou. O Sindicato dos Delegados emitiu uma nota de repúdio contra a escola e deputados do, deputados de qual partido, Guga, uma chance, é só? Adivinha, 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 é, PL, será? Os deputados do PL pediram a extinção de repasses públicos pra vai vai, a liberdade é mais ou menos, né, a liberdade é mais ou menos. A escola respondeu que não foi um ataque individualizado ou uma provocação, mas uma justa homenagem ao álbum e aos próprios racionais MCs, autores e shoppers. Essa belíssima música, inclusive, Sobrevivendo do Inferno. Tá aí, a gente tá vendo as imagens aí do choque retratado como demônio, esse, né, de essa galera que é um, que é um, eles querem a liberdade pra eles, né, Guga? Se você, é, diz qualquer coisa que eles não concordem aí, quer fim de repasse, quer censura, querem liberdade pra falar o que eles pensam. É, mais uma vez, né, a extrema-direita tirando a máscara. Essa gente nunca, nunca lutou pela liberdade, a gente sabe disso. Eles querem a liberdade de linchar e de censurar e de perseguir e de lançar fake news e de lançar discurso de ódio, exatamente pra calar. Isso é o exemplo do que é a extrema-direita. A extrema-direita tá sempre buscando um meio de criminalizar os outros, que é pra censurar e linchar e calar. E agora tá fazendo isso com essa escola de samba, dizendo que ela atacou a polícia. E aí esses caras aí do PL, esses deputados, os políticos, que querem usar o carnaval de escada pra conseguir mais voto, fazendo esse ataque e essa cobrança pra que a vai vai não receba dinheiro público mais no carnaval, como punição. Isso é uma perseguição óbvia, mas é mais um retrato do que acontece o tempo inteiro. Essa turminha que faz o discurso da liberdade absoluta não quer a liberdade de ninguém, apenas querem o direito de continuar atacando o STF, atacando a esquerda, atacando as feministas, atacando a vai vai, e procurando um meio covarde de criminalizar quem discorda deles. A ideia é sempre criminalizar, porque quando você chama de pedófilo, artista, ou de doutrinador, professor, ou diz que a vai vai tá atacando a polícia, incitando o ataque à polícia, você tá buscando um meio de criminalizar e dessa maneira de censurar, de calar, de prender. Esse é o objetivo sempre da extrema-direita. O Rafael Vieira, uma ótima crítica social, e a PM serviu, e a PM vestiu a carapuça e sentiu. Aline Gomes, a polícia não tem que gostar, foi somente a pura verdade, não tinha que tentar justificar nada. A Jordana Lima, e a liberdade de expressão? Pois é, a liberdade de expressão é pra eles, né Jordana? Pra quem pensa diferente, não. O André Nunes, quando a PM tava apoiando o golpe, teve notícia de repúdio? Não, não teve nada. A Jordana, eu gosto de ver a Mangueira entrar. Eu também. Ah, na Avenida, eu também na Avenida, eu também gosto. Eu também gosto, Jordana e o Gagal. O que esses religiosos fazem na maior festa? Pagando o mundo. Vamos chamar pra festa da piroca? Não sabemos o que essa galera faz. André Graziano. E quem tá? Agora falando, agora vamos voltar para Salvador. A cobertura do carnaval está ótima. Vamos voltar para Salvador. Quem ficou pistola também, entrou no modo Eduardo Moreira pistola, foi a Daniela Mercury, lá em Salvador. Guga, a Daniela tava no seu trio elétrico, o Circuito Dodô, em Salvador, e aí ela ficou levemente estressada. Mas presta atenção, como ela tava estressada e não saiu do ritmo da música. Isso é que é impressionante. Isso é verdade, mentira. Eu não sou mentira, não. Eu sou Daniela Mercury. Lá, merda. Aí, ó. Abre, fecha. Para se lascar. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Olha lá. Abre, fecha. Abre, fecha. Dizendo o que eu falo, que eu não devo falar. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Vai, merda. Abre, fecha. Muito bom. Lá atrás dá pra ver a mulher dela se matando e rir lá. Maravilhoso. Aí, você viu? Ela não saiu e abre, fecha. Vá se lascar, abre, fecha. Vá pro inferno, abre, fecha. Meu Deus, sensacional. Maravilhoso, né? Eu vou fazer isso um dia. Eu vou chegar no Congresso cantando na frente do Arthur Lira e, de alguma maneira, ofendendo, insultando ou criticando. Não vou ofender. Mas vou criticar o Arthur Lira fazendo uma canção também. Abre, fecha. E aí, mandando ele de volta pro estado dele, de onde ele não deve sair. Ele não deve jamais representar um estado aqui no Congresso Nacional. Não merecemos. O Brasil não merece esse tipo de política. E ela, pelo que eu entendi, ela tava fazendo isso porque ela foi criticada por conta da política, né? Isso, exatamente. Um cara falou lá sobre o Lula Bolsonaro. Um bozoloide, algum bozoloide conseguiu irritar a Daniela Mercury e levou esse esporro épico aí. O abre e fecha agora, com certeza, virou meme e vai ser usado por muita gente aí pelo resto do ano. Parabéns, Daniela Mercury, por dar um esporro merecido num bozoloide de uma maneira tão divertida, digamos assim. E fechando o nosso rolê carnavalesco, separamos top fantasias. A gente tinha discutido se ia ter fantasia política, né? No carnaval. Nos bloquinhos que eu fui, pra ser muito sincero, eu tinha muito pouco, viu? Que escândalo. Porque eu fui em bloquinhos LGBT, né? E a fantasia do LGBT é sunga e glitter em cima. A minha boa estava belíssima, vocês viram, de Calígula. Eu vi. Mas a fantasia LGBT é isso, né? A sunga, o biquininho e o glitter em cima. Pesado e volumoso. Mas teve vários blocos, inclusive o bloco que o nosso querido Rodrigo Viana foi, a charanga do França aqui em São Paulo, teve várias fantasias políticas. Separamos algumas delas aí, Guga. Vamos mostrar as top fantasias deste carnaval. Claro, claro. Aí, ó, Bolsonaro, o patriotário na papuda. Uma excelente fantasia. A Marta arrependida, bom demais. A Marta arrependida. A Marta suplizia arrependida, bom demais, loirinha, voltando para o PT. Excelente. Não, isso aí, não, isso aí é mancado. Não, não, não. Isso aí, não, isso aí é sacanagem. Essa é a fantasia que o Guga falou que ia fazer, mas não fez. Você fez a fantasia, Guga? Tá vendo? Fui eu que dei a dica. Com certeza, esse cara ouviu o ICL e copiou a minha dica. É que eu acabei saindo de bambã dos Flintstones. Outro dia eu saí de ladrão. Outro dia eu esqueci. Mas, enfim, eu saí com umas quatro fantasias. Eu vou procurar as fotos e vou ver se eu consigo mandar antes de acabar esse programa. Se não acabar hoje, eu vi que tinha gente cobrando. Amanhã a gente apresenta, beleza, Deluca? Guga de fantasia. Tem mais fantasia? Tem mais alguma, né? Tem o do Ministério do Namoro, a camisetinha de Ministério do Namoro. Inclusive, Lula prometeu o Ministério do Namoro, não fez ainda. Tem o roubo ouro do Jair Bolsonaro. Roubo ouro, Rolex e diamantes. Fantasia de Bolsonaro ladrão. Teve fantasia de passaporte apreendido do Bolsonaro e toque, toque, toque da Polícia Federal. Também fantástica. Tem o da Enel, está sem luz. Foda-se. Fantasia da Enel. Muito boa. Foda-se, eu não tinha visto, foda-se. Mente vazia, oficina de coach. Muito boa também. Essa é só plaquinha, não é bem fantasia, né? E tem o da Xana. Cara, ele se viralizou. Esse ficou muito bom também, que é o de repórter da Globo. E tem... E o cara da guitarrinha do lado ali? Maravilhoso. E essa aí é só pra quem viu a série Vale Escrito. Quem não viu a série não vai entendendo, vai achar a graça. É a irmã gêmea da Xana Garcia. Teve o Castor de Andrade também, não teve? Teve o Castor de Andrade? No Sambódromo. É que não sabe. Não vi, não vi. Não, a fantasia do Castor, pô. Teve, eu não vi, eu não vi. Teve, teve. Eu não vi desfile, eu estava alcoolizado no meio da rua, não vi nada dos desfiles. E pra fechar, uma imagem para embelezar este programa e a vida de vocês, é a Paola Oliveira vestida de Soraya Tronique, né? Vestida de Onça do Pantanal aí, ó. A Paola, belíssima a fantasia da Paola, fazendo propaganda pra quem, Guilherme? Isso mesmo, o Jogo do Tigrinho. Sim. É, por cinco reais você faria propaganda do Jogo do Tigrinho? Eu não faço propaganda pro Tigrinho, cem mil na conta aí, ó. Errou automaticamente, aí, ó. A Paola fazer a propaganda da Soraya Tronique ou do Jogo do Tigrinho. Várias repercussões, inclusive, nas redes sociais, vários tweets falando que ela estava lá fazendo a, ó, fazendo propaganda do Jogo do Tigrinho. Sensacional. E como diria os Los Hermanos, todo carnaval tem seu fim, o nosso carnaval acabou, mas vai ter um carnaval aí, Guga. Dia 25 de fevereiro. Roda a vinheta da bacetada de notícias que eu vou falar sobre esse outro carnaval. É o carnaval do 2024, Guga. Vai ter o Jair Bolsonaro, convocou uma mega manifestação pro dia 25 de fevereiro, depois que a operação, operações, né, foram mais de uma operação, a operação da Polícia Federal, mirou o clã e seus aliados próximos. Teve a que mirou o... Qual é o nome do menino? Teve o que mirou o Anderson Torres, teve o que mirou a Abim Paralela, obviamente, enfim. Teve o General Heleno, teve uma na casa do General Heleno. Foram as duas, a primeira Abim Paralela e aí depois a dos atos golpistas, as duas ações da PF. Depois que as duas ações bateram na porta dos aliados próximos do Bolsonaro, na semana passada a operação Tempos Veritatis, com quatro presos, inclusive Valdemar da Costa Neto, que já foi solto. Teremos agora essa manifestação marcada para a Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro. E antes que venha alguém aqui que no N1 tinha um monte de gente falando, vocês estão convocando para o ato de Bolsonaro, até parece que o Bolsonaro precisa do ICL para fazer convocação para a ato golpista, né gente? Eles têm suas próprias informações. O que a gente faz aqui é malhar a caceta no Bolsonaro, que é o que a gente pode fazer enquanto rolê ICL. O Tarcísio parece que vai, né Guga? E o prefeito de São Paulo não confirmou. Nem lembro o nome dele, o de Luca. Esse aí. O que lê o nome dele? O prefeito de São Paulo. Esse aí, esse aí. O prefeito de São Paulo, que não tem queijo. Quem lembra? O André Graziano. O prefeito de São Paulo não confirmou ainda que vá, mas o pessoal do MDB não quer que ele apareça para ficar colado com o Bolsonaro. Você acha que a gente tem que se preocupar com essa micareta golpista aí do dia 25, Guga? Olha, você falou o nome da operação, tem que falar em italiano, é Tempus Veritate. É, Tempus Veritate. Essa operação realmente, depois dela, você vê que o Bolsonaro entrou em pânico. E agora a situação do cara é de um pânico, pelo jeito, é cometer o suicídio final político dele. Convocar esse ato para o dia 25 pode ser um tiro de canhão no pé. Tem um pessoal no entorno do Bolsonaro fazendo essa pressão. Chama, ele chamou, agora já é tarde, agora já está convocado. Mas tem ainda gente tentando demover o Bolsonaro dessa ideia. Porque isso aí, dependendo do que a militância dele fizer, ele vai ser preso. Ele pode ser preso no dia seguinte. E tem gente querendo que ele seja preso para ele servir de mártir mesmo. Ah, o cara preso pode ser um ativo político maior do que ele solto. Ele preso, pelo menos é o que acreditam ali alguns bolsonaristas radicais, o cara vai ficar com aquela imagem de vítima e isso vai ajudar na eleição municipal. Então, tem uma galera botando pilha, vai Bolsonaro, vai, não são eles que vão acabar no chilindró. Pode ser que o Bolsonaro vá, ele vai para o ato, mas pode ser que de fato esse ato se transforme num tiro de bazuca no pé e ele acabe preso. Veremos como será o dia 26 de fevereiro, estou muito curioso. Mas a tentativa do Bolsonaro, obviamente, é de continuar afrontando a justiça, bancando a vítima, dizendo que é o perseguido, atacando a justiça, portanto. Esse é o objetivo dele, fazer, claro, uma imagem, uma foto, ele já falou disso, para mostrar para o mundo inteiro a força política dele e tentar passar essa narrativa que ele quer construir do cara perseguido. Pode, obviamente, virar um tiraço no pé, se não for muita gente. E também, dependendo do que a militância dele fazer lá, vai virar, sim, um tiro de bazuca no pé do Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro, inclusive, pediu para que o Xandão seja afastado da investigação, alegando parcialidade na investigação. E também pedir o passaporte do Bolsonaro de volta, porque ele possa participar de uma conferência, o CEPAC, aquele evento lá dos republicanos dos Estados Unidos, da extrema direita, que vai acontecer junto com o Donald Trump, o Javier Milley e outros líderes da extrema direita mundial. O Bolsonaro com o passaporte retido, eu acho que ele não entende muito bem qual é o sentido de reter o passaporte de alguém, né? É para você não viajar, amigo. A ideia é essa mesmo, é que você não viaje. Não dá para confiar no Bolsonaro. Quem é que vai deixar esse sujeito viajar agora, na condição que ele está? Ele é um covarde. A gente sabe que o Bolsonaro é um sujeito que se deixar estoura todas as bombas do que ele fez no colo da turma que servia a ele. A gente dá sem querer. Ele se pica daqui. Não dá para deixar Bolsonaro com o passaporte. Ele é um sujeito suspeito de ter cometido uma série de crimes. Há vários indícios e provas já de crimes que ele cometeu, segundo a apuração da Polícia Federal. O caminho dele é acabar preso. Tem que esperar só ele ser julgado. E alguém nessa condição, não é porque é um ex-presidente que vai estar acima da lei e que vai ter esse benefício de continuar com o passaporte. Não dá para deixar a justiça devolver o passaporte ao Bolsonaro e não acontecerá isso. A gente falou sobre assessores do Bolsonaro, sobre os aliados do Bolsonaro que estão enrolados com a justiça. Tem uma matéria interessante aqui, legalzinha, do Silvinei Vasques. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo do Bolsonaro foi reprovado na da prova do AB no último mês de novembro. Mas a notícia só saiu agora, né? Mais dura do que se esperava. Quem deu primeiro foi a coluna do Lauro Jardim, eu acho. Ele está preso na sede da PF até agora. Foi liberado pelo Xandão, pelo cachorro do Supremo, para tentar conseguir a validação de advogado por meio do exame. Ele passou na prova de múltipla escolha, mas na discursiva, que é a segunda fase, ele não passou, Guga. Acho que explica um pouco o ódio do bolsonarismo com academia, com quem estuda. Com livro. Porque eles não são muito fãs desse tipo de coisa. Pois é, esse é o pessoal que atira livro na fogueira, se tiver um tema que eles discordem. Esse é o pessoal que tem toda golpe, porque acha que o Brasil podia ser tomado pelo comunismo. É um ignorante completo. É um sujeito sem conteúdo, raso, tacanho. E aí a gente vê a prova disso mais uma vez, exatamente, não passando na discursiva, no momento que você tem que escrever. Aliás, eu não confio nem na parte de marcar X, porque na parte de marcar X, um sujeito como ele, a gente não sabe se foi honesto na hora de fazer a prova, porque ele não é honesto. Ele é um golpista. Foi ele que ajudou o Bolsonaro a tentar dar um golpe no Brasil. Ele, durante a eleição, colocou a Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar os eleitores. Os eleitores, muitos não votaram porque ele criou aquelas operações que a gente viu da Polícia Rodoviária Federal atrapalhando o voto de eleitor petista. Então, é um sujeito golpista, é um sujeito que pouco se informa, que pouco lê e que merece estar passando por todo esse sufoco agora de ser alguém que pode, inclusive, acabar preso em algum momento, junto com toda a quadrilha golpista do Jair Bolsonaro. E a gente verá isso em breve, mais repercussões, continuaremos cobrindo aqui no nosso ICL Notícias, não rolou ICL também, essas manifestações, essa micareta golpista, bolsonarista, que deve acontecer no dia 25 de novembro. A Jordana Lima, será que não deu tempo de estudar na cadeia? O Josilano, cadê a montagem do seu Madruga gritando para ele, reprovado? A Marilene Leite, será que o gado olha para esses vídeos e acha que são pessoas normais? Acho triste. E a Karina Eusébio, às vezes eu fico desmotivado para estudar para concurso, mas eu lembro que até o Moro passou, não tem explicação, mas a gente sempre lembra que o Moro virou juiz federal, né, Guga? Olha que desastre, a gente teve o Moro, como juiz federal, que prova para você, a gente teve o Moro, juiz federal, e pior, a gente teve o Jair Bolsonaro, presidente da República, mostrando que a gente pode seguir nossos sonhos, que não há limite, que qualquer um é capaz de qualquer coisa. O Mauro Cid passou em primeiro lugar, inclusive no exame da AMAN, da Academia das Agulhas Negras, também é preciso lembrar. E o general Heleno, que era primeiro colocado em três provas famosas dos militares, esse daí era um cara que também gabaritava provas, general Heleno, que durante uma reunião que estava sendo gravada, uma reunião golpista, que eles registraram, que eles resolveram gravar, esse aí virar a mesa, é outra viúva da ditadura. Vou ler mais alguns chatos de vocês aqui, que estão separadinhos pela nossa Vivi Veras, um beijo para Vivi, é Vivi, eu acho que tá, é Vivi, né? A Aurelena Araújo, Silvinei reprovado, mas e a meritocracia? O Pedro Paulo Souto, aí concurso militar, quem empresta isso? É esse pessoal, Inês Pires, o Gagal, também tá aqui comentando com a gente, a Maria Nilva, o evento vai se chamar, é carnaval do dia 25, carna gado, vai bombar o carna gado, eu acho, eu acho que vai dar bastante gente, viu pessoal, vocês, assim, tem gente falando em novembro, eu falei novembro? É, foi novembro, isso que aconteceu foi em novembro, com Silvinei Vásquez foi em novembro. Mas tem muita gente aqui, Guga, ainda falando sobre essa micareta bolsonarista, apostando que não vai dar muita gente. Aliás, eu falei hoje, inclusive de manhã, que a gente não tem compromisso aqui com fazer VT, com dizer o que torcida quer ouvir, né? Pessoal, tem gente falando, Bolsonaro vai ser preso, ele vai ser preso no ato do dia 25 de fevereiro. Primeiro, gente, o Bolsonaro não vai ser preso tão cedo, tá? Ele vai ser preso depois de ser condenado. Então, a menos que ele faça uma loucura, vá lá para o Paraguai, vá para a fronteira, ameace alguém, dificilmente o Bolsonaro vai ser preso antes de ser condenado. O Bolsonaro sendo atropelado. Pelo STF e não só pela primeira turma, mas pelo pleno do STF, né? Pelo plenário. E outra coisa é a gente minimizando o potencial dessa micareta golpista do dia 25 de fevereiro, né, Guga? Claro. Acho que o Bolsonaro tem capacidade de mobilização ainda. Claro que tem, gente. O Bolsonaro agora está usando toda a força dele, toda a militância dele, todos os influenciadores que estão ali na sombra do bolsonarismo para fazer esse chamado. E aí ele colocou também o Tarcísio, a claque bolsonarista, obviamente, está fazendo pressão. E o Tarcísio, a gente sabe que ele arrega, ele vai, já disse que vai. E o Nunes, talvez, ó, é provável que vá, tinha essa informação de que ele já teria concordado em ir. Então deve ter o prefeito, o governador, o ex-presidente, numa cidade que, enfim, é gigantesca como São Paulo. E tem muito bolsonarista também na capital de São Paulo, a gente sabe disso. Então, militância não falta ali. Eles estão indo exatamente para São Paulo porque é onde é mais fácil levar um turbilhão de gente para se unir a esses gritos contra a justiça, que no fim é isso. É mais uma vez uma afronta à justiça. Então, eu também acho que vai dar muita gente. O que também não significa muita coisa. Ele tem, claro, como encher dois ou três quarteirões da Paulista e fazer o filme que ele quer fazer. Vamos ver se vai encher a Paulista inteira, vamos ver se vai bater recordes, creio que não, mas vai servir para o que ele quer, vai servir para a foto que ele quer tirar. Agora, se ele falar bobagem nesse evento, ou se a militância dele fizer algum ato que pareça, afronta a justiça e não for, de alguma maneira, advertida ali por ele, pode sim ser, De Luca, que ele acabe no Chilindró. Não é impossível. É muito mais provável e estratégico até para a justiça aguardar mais um tempo, aguardar o julgamento. Agora, dependendo do que acontecer aí, o Alexandre de Moraes não vai ter o que fazer. E vai ter que decretar, sim, uma preventiva dele. É isso que a gente tem esperado. Eu acho, e a galera está falando aí, que muita gente falando que o Bolsonaro vai ser preso logo, é balela, viu, gente? Vai ser preso, o Guga está certinho aí. Só se o Bolsonaro fizer uma maluquice. E outros governadores devem ser de careta golpista. Não, mas uma maluquice que enseja em prisão, Guilherme. Por exemplo, ir para a fronteira com a Argentina, e aí ficar na ameaça que vai atravessar a fronteira. Você quase foi preso, vou ouvir dizer. De fazer uma ameaça, de tentar interferir nas investigações, algo do tipo. Eu acho que o Bolsonaro, ele é estúpido, mas não é tão estúpido assim. Acho que ele não fará algo desse tipo para ensejar a prisão. E só mais um detalhe, Guga, antes da gente mudar de assunto, e ir para o nosso próximo quadro, no vídeo, a gente não... A gente não tem o vídeo do chamamento do Bolsonaro, né? A gente não pegou, Laura. Como? É, não sei se vai dar tempo, mas o vídeo do Bolsonaro chamando para esse ato, no final do vídeo, ele pede para o pessoal não levar faixas contra ninguém. É muito simples. Não levar faixas pedindo nada. Porque ele sabe que o pessoal vai lá para quê? Para pedir a prisão do Alexandre de Moraes, o fechamento do STF. E dessa vez, parece que ele está com esse medo do evento ser caracterizado novamente como evento golpista, né? Na verdade, assim, isso é visto como uma tentativa de criar um álibi e um apito de cachorro. Quando ele fala, não faça, é o faça, né? Para muita gente. Ele acaba, na verdade, incitando a turma. E ele, obviamente, precisa ter um álibi. Para quando acontecer, e vai acontecer, de ter bolsonarista atacando o STF, o Xandão, pedindo, talvez, o fechamento do Supremo, quando acontecer e aparecer esses cartazes, ele já tem o álibi dele. Ele pediu que não fossem. Mas é um método dele, né? O método é esse. Ele sabe que o que ele está fazendo ali, obviamente, é incitar a turma exatamente contra o Supremo, contra o Xandão. Esse é o objetivo. Mas ele, ó, claro, ele quer evitar a prisão. Ele quer ter um álibi para poder continuar até bancando a vítima se acontecer a prisão. Se acontecer a prisão, o que vai ter de bolsonarista mostrando esse VT, falando que ele pediu para não atacarem e que ele está sendo perseguido? Então, isso tudo, na verdade, é estratégia para criar mais e mais distúrbio contra a justiça. Inclusive, esse chamado cínico dele, fingindo que não quer que ataque a justiça, sendo que é exatamente esse o objetivo dele. Lembrando que foi na Avenida Paulista mesmo que o Bolsonaro fez aquele discurso mais forte contra o Alexandre de Moraes, dizendo que não ia mais cumprir ordens do Xandão. A Aline Gomes falou que vai dar muita gente, esse povo não tem dignidade, tem desespero. O Tiago lembra que essa questão das organizadas é fake. Teve integrante da Gaviões que desmentiu. Tinha uma história rolando que as organizadas de São Paulo tinham marcado uma contra-manifestação para o mesmo local, na mesma hora, no dia 25, mas as organizadas todas desmentiram, falando que isso não vai acontecer, que não há nada marcado por elas. E o Raoni Jardim, no Carna Gado, o chapéu de alumínio não é fantasia, faz parte do dia-a-dia do cotidiano. O que foi, Laura Couto, que você falou aqui? Olha o vídeo, vamos ver o vídeo, Guga. Vamos ver. Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às três da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Neste evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas da minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discursos, uma fotografia de todos vocês. Porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento. Para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Até lá, se Deus quiser. Olá, amigos. É muita cara de pau, né, Guga? É inacreditável. Deus, Pátria, Família e Xandão preso. É o que eles querem. Olha aí, gente. Vocês não queriam? Algumas das fantasias que eu usei, mas eu usei várias. Vamos chamar para a peça da piroca. Tá no shape. Foi essa daí, ó. Eu tô no shape. Tá no shape. Quase no shape do Deluca aqui. E essa aí foi uma homenagem que eu fiz, obviamente, ao PL, ao partido do Jair Bolsonaro. Inclusive, tem um número ali na minha camiseta que não dá para ver, que é o 02. Homenagem ao Carluxo aí, processado por rachadinhas. Mas, qual que era o assunto agora? O vídeo do Bolsonaro. Essa pessoa tá na foto, agora não é para botar. A pessoa tá completamente mal. Estou de ressaca, Deluca. Mas o Bolsonaro, claro que ele vai fazer esse discursinho, mas o que ele quer, gente, não é Deus, Pátria e Família, é Xandão fora do processo dele, dos inquéritos. É Xandão dentro da cadeia. Esse sujeito, ele tinha uma minuta do golpe, que ele meteu a mão na minuta do golpe, ele contribuiu, ele fez uma minuta do golpe, onde ele pedia ali a prisão do Xandão. A gente sabe que o grande inimigo do Bolsonaro é o Alexandre de Moraes, e o que ele quer não é Deus, não é camisa verde e amarelo, é Xandão atrás das grades. E é por isso que ele tá fazendo ainda esse tipo de pressão. Ele tá alimentando ainda os golpistas, aqueles que atacam a justiça, aqueles que são idiotas o bastante, pra achar que o Bolsonaro tá lutando pela liberdade. Porque um sujeito que passou a vida inteira pedindo o golpe, e que quando virou presidente tenta dar um golpe, mesmo assim o cara acha que ele tá lutando pela liberdade, só pode ser um bozoloide. E com isso, a gente vai continuar falando sobre o Bolsonaro, mas no nosso próximo quadro, o melhor que você não viu. O melhor que você não viu, o quadrículo que você faz junto com a gente pode mandar sugestões. Acabei de receber umas três sugestões, inclusive, durante o programa aqui, vocês vão mandando sugestão. O Silvio Oliveira mandou uma sugestão agora, o José Antônio Hay, que mandou lá no meu Instagram. Podem mandar no arroba delucawilliam no Instagram, ou arroba deluca no Twitter, se vocês quiserem. Tá pra vocês na telinha, quem não me segue no Instagram, vai lá seguir. E também pode mandar pro Guga Doblar, um arroba Guga Doblar em todas as redes sociais. Pode mandar sugestão pro Guga, também, aí tá aí, arroba Guga Doblar. Ou também para o nosso Zap Zap, que o Guilherme não estava vendo, mas agora voltou a ver este vagabundo no 11-988-99-2893. E por que eu disse que continuaremos falando sobre Bolsonaro, Guga? Porque o presidente Jair Bolsonaro postou um TBT. O que é um TBT? É uma foto antiga que você posta. Throwback... Thursday. Thursday, é isso aí. É TBT. E se você estiver almoçando, eu peço pra que você não olhe pra trás neste momento, porque nós temos uma foto de pequeno Bolsonaro. Ele não parece o Valdemort, gente? Vocês que viram o Harry Potter, parece uma versão miniatura do Valdemort. O Bolsonaro postou aí... Nossa, não tem nariz, mano. Não tem nariz, é por isso, parece o Valdemort, não parece? É muito esquisito. Ele postou essa foto aí, no dia 13, dia 13, terça-feira. Olha, gente, não tem nariz, é muito esquisito, a cara é muito torta. Mano, tá configurado, o olho tá mais pra cima que o outro. E aí parece que não tem cabeça também, né? Parece um pequeno espantalho, né? E aí parece que não tem cabelo, parece que tem um outro olho. Parece esqueceram de mim lá, depois de uma sua... Aí parece que tem um entrada de disquete aqui em cima. Olha, é o Draco Balfoy com o Valdemort. É mais ou menos isso. E aí, Guga, na descrição do post lá, o Gabriel Windy, volta pra descrição do post lá, ele postou lá Geraldo Pai e Jair Bolsonaro. E traíra... Golum, mandaram um golo. É, parece um golo. Um golo no seu desanete. Um traíra de uns 12 quilos. Um traíra do Willian De Luca, como diz o André Campanelli. Um traíra do Willian De Luca. Esse traíra de uns 12 quilos foi recado pra alguém, será, ou Guga? É, pois é, né? A piada do dia virou essa daí, né? Que o traíra só tinha 12 quilos e agora tem mais de 100 quilos, né? Agora o recado, com certeza, tá dado. Isso aí é apito de cachorro. É o Bolsonaro tentando incitar aquela massa de malucos que acreditam em terra plana e acham que ele defende a democracia. Esse pessoal acredita em todo tipo de teoria da conspiração. Eles são realmente... Eles têm a mente, né? Muito criativa. Eles acreditam em qualquer tipo de teoria. Então, quando a gente vê o Bolsonaro fazer uma foto dessa, ele tá, sim, incitando esses loucos. Ele tá passando recado. Ele tá querendo atacar os que não ficaram com o bolsonarismo até hoje. E a gente vê o Bolsonaro, de alguma maneira, incitando o ódio com esse tipo de mensagem oculta. Eu dei risada que o Ricardo Lima falou. Devia eu ter jogado o Jair fora e criado o peixe. O André Nunes, essa criança com cara de 45 anos. Ali, ele falou que é o Gollum. O Paulo Ricardo faz pequeno vômito. E a Catarina Lima vim pra live só pelo miado do gatinho. Que gatinho? Eu? Miau. E o Valdecir Santos. Toda criança bonita cresce de café. Agora, o Bolsonaro já era feio desde criança. Isso não é verdade, não. O que tem de criança feia... Tem negócio que a gente não fala pra não deixar a pai mais. Mas o que tem de criança... Aí, ó. A nossa gatinha do ICL. Nossa, a Elga Simões. A galera falando aqui sobre o Bolsonaro. A foto do Bolsonaro. Outro vídeo... Eu tive que trazer esse, Guga. Um outro vídeo que está circulando essa semana... E hoje eu ouvi esse vídeo umas oito vezes. Ele tem uns dois minutos. A gente vai ver o vídeo inteiro. Porque ele é uma obra-prima. A gente ficou discutindo se o vídeo era montagem. Ou se ele era... Se era uma atuação. Ou se era um vídeo de verdade. O G1 deu matéria falando que aconteceu mesmo. Que isso rolou. A Polícia Nacional do Peru aproveitou o Valentine's Day. O Dia dos Namorados. Lá do Hemisfério Norte. Para fazer uma operação contra o tráfico de drogas. Vejam a operação da polícia peruana. Como está, Gonzalo? Maricel? Muito boa tarde. Mirem, por favor, esta surpresa que lhe ha traído. Estosito carinhosito. Estas duas mulheres com seus globitos. Que abrem esta caixa de chocolates. Rosas por São Valentim. Não! São anos de cárcel. O policial se fantasiou de urso para prender a mulher, Guga. E ele consegue pôr uma algema? Aí, ó. É sensacional. Com essa mãozinha? De urso. Mas ele não revela, não? Sério, parecia um quadro. E aí, ele colocando a roupa da polícia. Ele colocando a roupa da polícia. Ele colocando colete. É sensacional. É real isso? O ursinho tem um colete. Urso? Não, é ursinho com colete adaptado por ursinho. E aí, cara. Eu fiquei discutindo se isso era mentira. Se isso era, sabe? Esquete de internet. Se for esquete de internet, é genial. Bom, se for vida real, é genial também. Então. Mas aí, os direitistas vão ficar putos com ele também. Não só com a Vaivai, né? Por quê? Ah, porque a Vaivai falou do demônio. Passou o bate do ursinho. Aí, ó. Tem um cara vestido de policial. Não pode ser montagem isso, Guga. Eu acho que é esquete isso aí, hein, viu? Mas, ó a roupinha. Ó a roupinha de policial toda montada. Polícia. De jornalismo. Mas esse era o ursinho? Não, aí. O ursinho tá lá, ó. Tá as mulheres presas. O ursinho, o cara com entrega de iFood ali, com uma sacola de iFood. E aí, isso aconteceu. Aí, o G1 deu, pelo menos eu estou me baseando na apuração do G1. Que isso realmente aconteceu. Isso não é esquete de internet. Se você está assistindo aí e tem informação de algum lugar que diz que é esquete de internet, a gente faz... Aí, ó. O G1 falou que rolou mesmo. Que aconteceu no dia 14. Agora, genial, né, Guga? Genial em todos os níveis. Mas eu queria ver se precisasse trocar tiro, né? O cara fantasiado de ursinho trocando tiro. De onde vai tirar a arma? Pô, mas aí, quem atirar em ursinho é maluco, né? Ninguém atira em ursinho. Ó, ficou meio Darth Vader aqui, viu? Ficou meio... Tá tudo bem aí com a minha imagem? Tá tudo bem. Tá tudo ok? Então, é... Cara, eu achei no início que era um quadro do programa do Gugu. Uma pegadinha do Sérgio Malandro. Parece muito um quadro de programa de televisão. E dá pra se inspirar nisso aí, pra fazer alguma pegadinha também. Agora, complicado, né? Você fazer uma operação contra traficantes com esse tipo de roupa. Eu não sei se é muito prático, não. Como eu falei, eu queria ver se tivesse que trocar tiro com os traficantes. A cena ia ficar realmente uma cena hilária e épica. E talvez esse ursinho não estivesse aqui com a gente hoje. O jornal La Vanguardia, da Espanha, também deu que é uma operação de verdade mesmo. Que não era mentira. Era uma operação policial de verdade. Então, outros veículos agora já deram aqui. CNN, é... Se for um esquete de internet, vai ser uma barrigada enorme dos veículos todos. Mas foi o que eu falei. Eu ia trazer esse vídeo de qualquer forma. Porque ele é genial. Sendo montagem, ele é genial. Sendo esquete de internet, ele é genial. E sendo verdade, ele é mais genial ainda. Então, traremos repercussões deste ursinho policial mais pra frente. Falso. Ó, tem uns caras da obra que estão segurando. Esse cabeludo aqui parece um mendigo, né? Então, mas é personagem, é personagem. É personagem do grupo. É um mendigo inspirado no pânico, cara. Foi o Cid do Não Salvo, por exemplo. O pessoal tá falando aqui que o Village People tá diferente. Parece o Village People, não parece que tem o policial, o urso, a pessoa de rua ali. É, o Saint Random, é, dizendo que a carreta furacão vai pegar geral no Brasil. O Luiz Felipe, acho que isso é o ursal tomando o poder no Peru. O Vitor Lira, serviço de 5G, que funciona. E o Zip. O urso tomando o poder é fã. Esse urso me deu vontade de fazer a prova da PF. Se vocês têm aí algum lugar que diz que não é de verdade o vídeo, mas os veículos todos estão dando. Que é realmente um vídeo que aconteceu. Então, vamos ficar atentos. O que mais? Vamos pra onde agora? Não sei pra onde que nós vamos. Tem que chamar o negócio? Vamos embora. Vai pra onde? Vamos para a notícia. Por que? Essa aqui eu não entendi. Eu não vi isso aqui. Do traíra. Eu vou ver aqui agora. Ah, a gente voltou com vídeos de carnaval. Uma das maiores qualidades do brasileiro foi a capacidade de empreendedorismo. Uma mulher estava vendendo borrifada de perfume no bloquinho, Guga. Vamos ver. De desodorante. 1,99 em cada sovaco. E tem vários modelos pra você escolher. Muito bom. Muito bom. Sensação. Eu tô precisando. Uma outra coisa que aconteceu bastante no carnaval foi a quantidade de roubos. A polícia perto do Sambódromo... Will, eu ouvi o pessoal falando que quem foi e voltou com o celular pro carnaval economizou 5 mil reais. Eu fui e voltei. Então você economizou. Porque o certo era você perder o celular. Eu economizei 5 mil reais. Ah, e ó, só essa foto aí de uma matéria do Metrópolis. O cara com 450 cartões de crédito. Um cara de 38 anos. Cartões, já é de crédito? Ele é colecionador, né, na verdade. É colecionador. Tipo quem fazia tipo de cartão telefônico. Tem muitas contas, sim. Que lembra você? Você que é novinho não lembra que tinha o nome do cartão telefônico. Do Super 21. É, que você guardava. Tá aí. E também tem roubos de celulares. Olha, a mulher é presa com dezenas de celulares no carnaval de São Paulo. Olha só. Ah, é que ela tinha muitos amigos pra falar. 22 aparelhos na podcast. Tá tranquilo. É business. E cara, assim, eu vou dizer um negócio. Que bloco que foi isso? Foi no Mio Queens, que foi o primeiro bloco que eu fui no sábado de carnaval. Eu cheguei no bloco. Juro por Deus. Tinha uns 4 caras reunidos falando assim. Não, eu já peguei 414 Pro Max. E assim, a galera estava roubando com muita tranquilidade neste carnaval. Eu, por sorte, eu vou sempre com aquelas doleiras por baixo. Deixo guardado e escondido. Para não acontecer o que aconteceu aí. A galera perdeu o celular. Estão falando aqui que é a mão invisível do mercado. Perdeu o seu celular e o seu cartão. Exatamente. O Luiz Felipe aqui falou que é a mão invisível do mercado. Não é tão invisível assim. Tá aí os celulares todos aprendidos. O pessoal roubou até uns Motorola, velho. Pra quê? Coitado. A pessoa já tem um Motorola, tem que sofrer ainda com esse tipo de coisa. E com isso, o Guga Noblar, fechamos o nosso programa de hoje. Mas sem deixar de chamar ele mesmo. O Webinário, segundo o Guga Noblar. Web Binário. Web Binário, segundo o Guga. Web Binário do Renato Freitas. Uma aula importantíssima que vai rolar aqui no ICL no dia 18. Conhecido popularmente como Próximo Domingo, às 8 da noite. É ao vivo e é gravado ao mesmo tempo. Tem uma parte que foi gravada de entrevista, mas o nosso Eduardo Moreira, o nosso Edu, que não curtiu o Carnaval, estava no sítio no Carnaval. O Edu estará ao vivo com o Renato Freitas comentando os trechos dessa entrevista gravada. Vários momentos importantes, coisas que o Renato nunca tinha contado. Contou aqui nesse Webinário. A voz da periferia que os poderosos querem calar. E você é obrigado a se inscrever pelo nosso link. Porque se você não se inscrever pelo nosso link... Tem aqui. Tem... Quantas pessoas vendo agora? Cadê? Você que está vendo. Ó, pelo menos 100 pessoas inscritinhas agora, hein? Vamos lá. Rolaycl.com.br E não tem um barra alguma coisa? Não, tirou. Tiro. Inclusive colaram errado aqui no chat, pessoal. É. Rolaycl.com.br Rolaycl.com.br Você vai lá e se inscreve. Inscrevam-se. Porque é importante... A Vivi Veras já está no Carnaval. A Vivi Veras está alcoolizada fazendo aqui o trabalho dela. E agora ela corrigiu. Rolaycl.com.br Se inscreveu. Vai, gente. Pelo menos 100 pessoinhas. Vai lá. Bora se inscrever para participar da aula com o Renato Freitas aqui no nosso Rolaycl. E a gente vai continuar chamando amanhã. Cada pessoa inscrita é um dia a mais do Vitinho no ICL. Ih, ninguém se inscreveu. Pronto. E com isso, se inscrevam aí. O pessoal falando que já se inscreveu. A Selma Bellucci. Manda para os amigos, Selma. Para poder os amigos se inscreverem. A Lívia Ullian. A Sulaine Santiago. A galera já se inscreveu. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. E o Gagal também ali na Alves. O Fábio Camargo. Se inscrevam aí para a gente. poder ter muita gente assistindo essa belice, esse belíssimo web binário com o nosso Renato Freitas. E com isso, fechou. O Guga está bocejando ao vivo. E com isso, nós fechamos o nosso Rolaycl desta quinta-feira. Guga, a nossa mini-semana, graças a Deus, como diz Francis Pine, amanhã é sexta-feira. Te vejo aqui de novo, Guguinha. É isso aí, galera. E não se inscrevam em se inscrever no web binário. No web binário. Beijos, beijos, beijos. O vento ficou triste que o Guga não falou o nome dele. Gabriel, falei aqui. O Guga está lá rindo ainda. O Guga está aqui, né? Está aqui ainda. Não foi embora não. Está aqui só a risadinha. Tchau, tchau. Ótimo. Tchau, gente. Valeu. Até amanhã. Fui, fomos. Acabou. Vinheta de cerramento. Salve, salve, família. Aqui quem fala é Renato Freitas, deputado estadual pelo Paraná. E estou aqui hoje para fazer um convite muito importante para vocês. Estarei ao vivo no dia 18 de fevereiro, domingo, às 20 horas, para falar um pouco sobre a minha caminhada política, mas falar o que é mais importante, o valor da verdade dentro da política a partir da filosofia do testemunho, das experiências. A cabeça pensa onde o pé pisa, os meus pés atravessaram alguns desertos e é sobre eles que eu quero falar com vocês.